Estrada Alucinante, apresenta mais um vídeo pra você, aqui pelo Youtube E eu quero fazer um vídeo dele detalhado, porque vai que alguém se interessa em mandar ele fazer, né, um jipinho desse Ó, o número dele, o telefone tá aí, ó, o projeto é inacabado, tá vendo, ó, aí ó, o marcenaria do cara tá aí, ó, marcenaria Itaguajé O telefone é 44991313934 Se você se interessar em um projetinho desse aqui, é só você tá ligando nesse número aí, ó Beleza? Pessoal, dá uma olhada pra você ver como que ele tá fazendo, ó Olha, que top, ó Caprichadinho, olha o pneuzinho, ele tá com o motorzinho da BIS, pessoal Depois eu vou mostrar pra vocês ali, olha a interna, como que tá ficando, ó A interna do jipinho Só um reloginho aqui no painel Olha o volantinho também, olha aí, dois câmbios aqui, um é pra dar ré, ele tem a reversão ali pra dar ré Olha isso, pessoal Top esse jipinho aí, ó Bacana o jipinho Olha aqui atrás, ó, detalhes todinho É um projetinho bonito, cara, ó Ele disse que não sentou ainda pra pôr na ponta da caneta o quanto ele já gastou Mas ele fez meio por cima, tá já aqui no estado que ele tá Tá aí num torno de uns 16 mil já que ele gastou, tá? Podia agarrar uma terninha também, originalzinho, ó Até o tamborzinho aqui, pessoal, ó Tamborzinho de combustível aqui, ó Tá aqui em cima aqui Deixa eu mostrar aqui embaixo pra vocês Ó, é porque é do chevette, ó Diferencial assim do chevette Mas, rapaz, olha que projeto bacana, pessoal Tá olhando aí, ó Que coisa linda Aí hoje em dia você não encontra mais, assim É difícil Raramente você encontrar um jipinho 51 Pra você que gosta, né, de coisas antigas Muito difícil Até o retrovisor, pessoal, ó De show aí, ó Deixa eu mostrar aqui Olha o capuzinho dele, pessoal, ó Olha, ele não tá pintado A cor dele vai ser essa daqui, ó Essa vai ser a cor do jipinho Olha a frente, pessoal Ó E ele faz aqui, tá? Faz na merda Eu quero vir um dia aqui Pra mim ir lá na marcenaria dele Filmar tudinho Ó Não é nada Olha que pneuzinho bacana Deixa eu erguer aqui Ele tá com o motorzinho da BIS Só erguer? Ah Aí, galera, ó Dá uma anhada Como foi que ele foi feito isso aqui, ó Aí, ó Motorzinho da BIS É a 125 2010, tá? Esse motorzinho Ó Que top Bem feito, cara, ó Se você se interessar Ó Se você se interessar em Adquirir um projetinho desse Eu vou tá deixando o número dele Depois, no início do vídeo É esse que eu falei aí A bateria tá ali, ó Tá vendo a bateria E o motorzinho Então, cara O motorzinho da BIS 125 Falou que anda bem pra caramba Eu não vou convidar ele Pra dar uma volta aqui Porque ele tá no evento Tá já difícil de sair Ganhada aí, ó Olha que show de bola Aí, pessoal, ó Top, top, top Olha o sistema que ele faz, pessoal Ó, se você se interessar Eu vou deixar o número aí, tá? Aí é só você tá Ligando com o rapaz aí Tudo bem feitinho, ó Vocês viram que ele tá Tá indo acabar do projeto Não cavou ainda Ó Show, cara Falei, não, não pode, pai Eu achei Na hora que eu ouvi Falei, não pode ser um jipim 51 É a réplica do jipim É um projeto inacabado, né? Mas Logo ele falou que vai tá pronto aí Tem Pode, é só rodar a chave que ele pega Tá todo desengatado aqui Não, eu tenho medo Vai lá, vamos ver Nada, cara Pega que nem Olha aí Ah, não, vou ver de novo Olha aí, galera Funcionando Ó Olha o canoim Caraca, moleque A próxima dele Quando a gente for gravar Ainda vai dar uma volta nele Tá bom? Aí, pessoal Deixa nos comentários aí Se vocês quiserem ver mais um vídeo É só voltar a chave? É Deixa nos comentários aí, pessoal Se vocês quiserem ver Dando uma volta no jipim Ah, pô É legal, cara É a chavinha do corcel Do corcel? É Aí, pessoal A chavinha do corcel Olha isso, galera Que top Show de bola, cara Parabéns aí, hein Cara, tem que ser Tem que ser fera Fazer um bichinho desse, né Dá o paralaminho aqui, galera Ó Só o 51 Saiu com esse de paralaminho, né, cara Aí, ó Eu mostrei aqui Essa cor aqui, galera Que ele vai pintar, ó Aí, ó Essa cor aqui, ó Top Vai ficar bonitinho aí Do próximo vídeo não vai dar uma volta Interessado Chamar no telefone É, quem se interessar Esse você não vende? Vendo Esse aqui você vende? Vendo Quanto vai valer? Não, do jeito que ele tá aqui no caso Vamos pôr aí 25 25 O jeito que tá aí Do jeito que tá aqui Sem fazer mais nada É, sem fazer mais nada Aí, pessoal Se você se interessar Só chamar nesse número aqui, ó Mais uma vez pra você, ó É o 44991313934 Se você se interessar em comprar Do jeitinho que tá aqui Pra terminar o projeto 25 mil aí, ó 30 mil pintado Aí, pessoal 30 mil entrega pintadinho Se você se interessar É só tá ligando nesse número aí Eu gostei, pessoal Gostei, mas gostei mesmo Muito bacana Olha só Olha o chassinho dele Ficou top, galera Ficou muito bonito Projeto do rapaz aí, ó Idêntico mesmo 51, ó Ele falou, pessoal Que ele tava com o câmbio do chevette Aqui, ó Tava comprado aqui Já no jeito Aí ele punhou O motorzinho da bis aí Olha o volante, ó Aí deixa nos comentários Quem se interessar É só tá ligando nesse número aí É isso aí, galera Valeu Um abraço Fica com Deus Tudo que é de bom E até o próximo vídeo aí Se Deus assim nos permitir Valeu Fui